Boa noite a todos. Antes de falar do jogo técnico ou taticamente, quer falar daquilo que é, neste momento, os VARs do futebol em todo o mundo. Não entendo como é que este VAR, entendo que o árbitro não pudesse não ter visto o lance, porque o árbitro vai, portanto, estar atrás da bola, estar atrás do Jorge Choquinho e não vê como é que o keeper do Siva Sport faz penalti. Agora, o VAR, o VAR não vê que aquilo é penalti. Eu disse, há umas semanas atrás, não costumo falar em árbitros, não falo em arbitragens, mas hoje é impossível eu estar calado, porque não compreendo como é que 3, 4 árbitros estão numa situação privilegiada, que veem várias vezes como eu já vi. Eu estou a falar porque eu já vi. Eu já vi várias vezes o lance. e o VAR não consegue ver que aquilo é garantonalidade. Não consegue ver porquê. Não consegue ver porque não quer. Em relação ao jogo. Foi um jogo bem disputado. Nós fomos a única equipa que tivemos oportunidades de golo. Uma do João, outra do Ferdi. Uma grande jogada que a equipa tem na primeira parte, nos primeiros 10 minutos, a equipa tem duas oportunidades de golo. O nosso adversário arrematou uma vez a bola na nossa baliza. Nós defensivamente tivemos muito fortes. E, portanto, vamos disputar o segundo jogo em cada ecói, no nosso estádio, com os nossos adeptos, a ajudarem-nos a que nós possamos estar na final, que é isso que eles querem e nós também. Mas deixe-me com muito respeito por todos os adversários e, neste caso, pelo Siva Sport, porque tem uma boa equipa. E, portanto, vamos levar o segundo jogo para o nosso estádio com possibilidades de golo para a final. E, portanto, vamos lá. Mas, portanto, vamos verificar o segundo jogo. Mas, portanto, vamos verificar o segundo jogo. Vamos ao passo a passo. A pergunta é o que é o que é o que é o que é? Émar Valencia, como vocês sabem, teve aqui um problema de lesão, não é uma lesão muscular, não é uma lesão que possa lhe tirar muito tempo de jogo. Ele começou a treinar hoje e pensamos que no próximo jogo ele já vai estar no jogo. É um jogador com umas características muito particulares que fazem a diferença e por isso é que ele é o melhor marcador da Liga Turca. E portanto, respondendo à sua pergunta, Émar, se vai estar no próximo partido, penso que se vai rogar. Soru, şu şekilde, bugün, Ener Valencia yoktu, kendisi ne zaman oynayabilecek durumda olacak. Ener Valencia bildiğiniz gibi burada oynadığımız ilk maçta bir sakatlık, bir problem yaşadı ama bu bir kas sakatlığı değildi. Onu çok uzun süre sahalardan uzak tutacak bir sakatlık değil, bugün antrenmanlara başladı kendisi bireysel olarak. Bir sonraki maçta hazır olacağını düşünüyorum, kendisi çok farklı özelliklere sahip bir oyuncu, bu yüzden zaten ligde en çok gol atan oyuncu ama sorunuza cevap verecek olursam bir sonraki maçta oynayabilecek olacağını düşünüyorum. Başka soru var mı arkadaşlar yoksa? Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Obrigado.